Volta Jesus Rei do amor Trazendo a paz Por onde for Pois nesse mundo Volta bondade O seu amor É a verdade Os nossos jovens Nossas crianças Nossos anjinhos Estão partindo Pela violência Pelo desamor Pela loucura Pelo terror Não há mais lugar seguro Nem em casa ou no trabalho Lá na rua ou na escola Ou na igreja do Senhor Os homens esqueceram uma lição Perdão a tudo outra vez e volte Com seu imerso e sagrado coração Há que voltar Meu Jesus Há que voltar Meu Jesus Tem que voltar Meu Jesus Meu Jesus Vem nos salvar Já não existe Tranquilidade O que impeda É a maldade Volta Jesus Volta Jesus Nosso Senhor Nosso Senhor Pra nunca mais Falta do amor Não há mais lugar seguro Nem em casa ou no trabalho Lá na rua ou na escola Ou na igreja do Senhor Os homens esqueceram uma lição Perdão a tudo outra vez e volte Com seu imerso Com seu imerso e sagrado coração Há que voltar Meu Jesus Há que voltar Meu Jesus Tem que voltar Meu Jesus Meu Jesus Vem nos salvar Vem Jesus Vem nos salvar